Hoje dia 2 de novembro, terça-feira, dia de finados, dia de respeito, dia de reflexão. Para falar sobre essa data, estamos aqui com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo. Professor Brás Paulo, qual o significado e a importância deste dia? Alegria imensa falar com você, Guilherme, a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. O que acontece? O dia de finados, embora muito ligado à tradição católica, ele transcende a questão do ser católico porque todos nós já perdemos pessoas queridas. Todos nós, infelizmente, já nos deparamos com aquela ausência tão presente dentro das nossas casas, as pessoas que nós convivemos, que muitas vezes nos pegaram no colo, que nos ensinaram coisas que nós guardamos como lição e que agora nós acreditamos estão com Deus. É claro, cada religião tem a sua interpretação do pós-mortem. Se você observa os católicos, eles acreditam no céu, acreditam no purgatório, para aqueles que não cumpriram absolutamente nada, que recusaram a graça de Deus, o inferno. Para os evangélicos, em sua maioria, eles acreditam na grande ressurreição, quando dá volta de Jesus, onde haverá o julgamento. Nossos irmãos espíritas acreditam na reencarnação, onde as pessoas passam por momentos os mais diversos, em tempos diferentes, até que eles possam estar prontos para cumprir, vamos dizer, o seu ciclo. O fato é que a morte ainda nos dói na condição humana. Nós não estamos prontos, de fato, para aqueles que partem, e muitos ainda não estão prontos para partir. Por isso que o dia de finados é um dia de fazer memória. Os católicos celebram as missas, visitam os cemitérios, fazem ali aquele momento de oração por pessoas queridas que já não estão conosco. Mas, indiferente da sua fé, da sua crença, é um dia de avaliar a própria vida, é um dia de avaliar a própria história, é um dia de olhar para si mesmo. E se nós acreditamos que existe uma vida para além dessa, perceber se nós estamos indo no caminho correto. Perceber se nós estamos realmente fazendo aquilo que Deus direcionou para nós, indiferente da tua crença. Mas, principalmente, se estamos fazendo o bem, se estamos sendo solidários, se estamos refreando muitas vezes a nossa língua. Tudo isso nos alimenta e faz com que o dia de finados tenha, de fato, um significado. E aqui eu transcrevo uma frase que eu ouvi do Padre Marcelo, e sempre me parece uma frase muito importante e que nos dá, vamos dizer, um consolo espiritual. Saudade sim, tristeza não. Hoje é um dia de termos saudades de pessoas queridas que passaram por nossa vida. Mas não fiquemos tristes que dentro da tua fé, daquilo que você acredita, você possa, de alguma forma, fazer desse dia um memorial daquele que foi, daquela que foi, e também fazer uma reflexão. Porque quando olhamos para um cemitério, para aqueles vários túmulos, a pessoa mais importante de qualquer lugar, a qualquer momento, há cem, cento e cinquenta anos atrás, talvez hoje ela seja não mais do que uma história, uma lápide velha, que às vezes até o tempo já apagou. O importante é deixarmos marcas profundas no coração daqueles que amamos, que nós nunca sejamos esquecidos, principalmente pelo Pai do Céu. Que seja um dia de oração e reflexão na tua vida. Professor Brás Paulo, e a gente vem comentando durante as outras participações sobre esse retorno. A gente ainda está em um período pandêmico, a gente ainda está enfrentando essa doença que levou tantas pessoas queridas, mas este ano, cemitérios estarão abertos, estarão em funcionamento e as pessoas visitarão os túmulos, visitarão aquelas pessoas que elas têm um carinho, prestarão as suas homenagens ali. Quais são os cuidados necessários que a gente tem que levar para visitar, para prestar essas homenagens, mas com segurança, considerando o período? Aí tem dois aspectos importantes, Guilherme, muito bem lembrado. Primeiro, é que tem um efeito, vamos dizer assim, emocional importantíssimo visitar as pessoas que partiram. Muitas pessoas não puderam fazer essas visitas em outras oportunidades, muitos que já estavam com uma certa idade, não podiam jamais sair de casa. Então, é uma questão emocional importante. Quem puder, visite o seu ente querido, sim, no cemitério, leve sua flor, acenda tua vela, faça a limpeza do túmulo como é de costume. Tudo isso nos aproxima daqueles que passaram por essa vida antes de nós. Mas não vamos abandonar a máscara, não vamos abandonar o distanciamento em relação a pessoas que nós não convivemos, não vamos abandonar o álcool gel, leve aquele potinho no bolso, ou aquele que é mais prevenido, leve um maior que serve ali para toda a família, empréstimo para o colega do lado que porventura não levou. Sabemos que o cemitério por si só é um local que inspira, cuidado, chegou em casa, tire essa roupa que você fez a visita ao cemitério, participou da celebração, e já coloco diretamente ali para que ela seja lavada. São coisas simples, mas que nos ajudam a nos distanciar dessa pandemia terrível e são momentos que nos ajudam a ter esperança. A palavra-chave agora é esperança. Em breve tudo isso vai passar. Então, falando sobre a data de hoje, dia de finados, dia de reflexão, dia de respeito, conversamos com o professor Brás Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.